Música Esta é a rua Rio Negro aqui no bairro Alvorada, onde os moradores pedem que seja instalado um quebra-molas devido ao fato de muitos veículos trafegarem na via em alta velocidade. A moradora procurou o blog dos filhos e pediu que fizéssemos esse apelo à prefeitura. Estou aqui com uma das moradoras da rua Rio Negro no bairro Alvorada, Laninha. A Laninha é uma das pessoas que entende que é imediata a colocação de um quebra-molas na rua. Laninha, é verdade? Você acha que deve ser um quebra-molas aqui na rua? É, porque os motoqueiros, os carros, não estão tendo respeito aqui na rua. Está perigoso acidentar. Já teve um acidente anteontem aqui na rua e está muito perigoso. Eles viram da esquina com muita... correndo demais e nós estamos correndo risco. E você quer então que aqui na rua Rio Negro, no bairro Alvorada, seja instalado um quebra-molas? É, pelo menos dois quebra-molas perto das esquinas, para os motoqueiros, motoristas, até respeito. É, disse que teve um acidente que essa semana, você confirma? Confirmo. Como é que foi? Você pode contar? O motoqueiro vinha e uma criança entrou na frente. Se ele não estivesse devagar, tinha matado a menina. E ele machucou bastante. Pois é, fica então o registro aí. A moradora Laninha, aqui da rua Rio Negro, no bairro Alvorada, ela sugere que a prefeitura instale um quebra-molas aqui na via, para evitar o acidente e as pessoas, os motoristas que passam aqui em alta velocidade. Obrigado, Laninha. Obrigada a você.